Música Deixa o cláutico que teremos mata-mata daqui a pouquinho na sequência Enquanto isso na pista Categoria traseira, estreita Bora lá, número 15, na ponta da direita É a certidão do que o Felipe Rodrigues Para o Felipe que faça o motor Está aqui para o Felipe que está aqui em casa, sem grande Preparado pelo equipe C-Archinho E a ponta da direita Música 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 Para Ricardo Zebrani Na pista da esquerda Música Música E falando em recordista, vem ele, o dono da categoria Tracer Speed Turbo, o atual recordista Alan Fontes, da equipe Catu. As nuvens da emoção Gil Chemin e Alan Fontes. Atenção para você que perdeu o iPhone SE, que eu estou raro aqui, foi embora naquela cena de pista, eu conferei, estou chegando, estou chegando. O que é isso? Será que o cara está na pele, meu irmão? Alan Fontes é o nome dele, 5.502 a 204 km por hora. Ele que era o recordista abaixando, entrando quase no 5.4 e olha... 1.264 de 60 peças, 1.264 de 60 peças. 1.264, meu amigo. Alan Fontes é o nome dele. Dildo e Maravilha. Parabéns! Parabéns,, mais um! Ai, pessoal, eu vou te ajudar! Não amarelo! Deprova! Carrega! Muito bem, vamos para cima Luciano Scariot Na pista da direita, Luiz Alberto Castro Quiterio na pista da esquerda Equipe Rápido na pista da esquerda Equipe GXS na pista da direita Atenção, pilotos do Shootout Agora somente os pilotos do Shootout Só para relembrar, na sequência A gente vai chamar os demais pilotos Da dianteira do Goit, da dianteira do Goalite Mas agora somente os oito Passificados do Shootout, são eles Fábio Moura, numeral 377 da dianteira Turboalite Bruno Rabello, numeral 2215 Da dianteira Turboal Arlen Salles, numeral 901 Da dianteira Cleber Felício, numeral 437 Da dianteira Turboalite Alexandre Tecchio, numeral 23 Da dianteira Turboalite Pedro Schitts, numeral 96 de anteira Turboalite Tiago Nagy, numeral 1005, categoria de anteira Turboalite Diego Couto, numeral 256 de anteira Turboalite Alinhar, saída de boxe Agora, inicialmente, são os oito Classificados do Shootout Para a próxima Fabrício Fábio Moura, na pista da direita Diego Moreira, na pista da esquerda Diego Moreira, na pista da esquerda Para o Fabrício Fábio Moura, para o Fabrício Souza Diego Quitério Fazendo uma boa largada De início, acabou tendo problemas Já voltando e recorrendo Agora o PI, o PI também é bichão aqui, mano E agora é contigo, Diego Vai lá Lembrando que o Shootout É um desafio Entrei na dianteira Turboalite Para o Fabrício Fábio Moura, na pista da esquerda E agora é contigo, Diego Moura, na pista da esquerda Atenção, Fabrício Fábio Moura, Bruno Rabello, Arley Salles, Cleber Fé E agora? Os emoções da categoria trazida em Street Turbo O primeiro C2, 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 C2. Turbo, ASB Ainda não vamos lá E a gente tem que ir 582 km por lá Baixa, e o seu beidão Vamos lá Igor Sartori na pista da direita Diego Guterio Vem na pista da esquerda Aprenda seus trabalhos Aqui na íntima bateria É a terceira em 30 Turbo 5,450 São os números da categoria Felipe Rodrigues É o Homem da Fera O que é o Guterio Número 2307 Levanado pela rápida Na pista da esquerda Do Sartori O seu chat GP2 De 25 para o Sartori 5,517 Ali, na pista da esquerda Luiz Alberto Castro, Equipério, Batista na direita, o gerente número 2105, é o Fabrício Souza. Vamos pela categoria traseira, espreito, o tempo acervatido na categoria traseira, espreito e cinquenta do Felipe Rodrigues, com a sua chefe de 500. O dia de ontem trouxe a luz 5.450, é o tempo acervatido na categoria traseira, espreito e cinquenta do Felipe, agora é a garanta amiga. A extração do Felipe, na pista da esquerda, Giovanni Scherim, na pista da direita, o motorista atrasou. Equipe GHS, na pista da direita, Equipe Rápidos, na pista da esquerda, espreito e turbo. Uou! Uou! Olha o T aí sozinho com o relógio na tensão da esquerda Tem problemas aí no jogando chivinho E vem ele que já foi o recordista da categoria Traseiro Street Turbo Vai estar nas mãos de Felipe Rodrigues com a sua chefe 500 Neste exato momento, Aylan Fontes Preparado pela equipe Cadu Tem busca da meta pela categoria Traseiro Street Turbo Em sua quinta e última bateria do final de semana E que vem na segunda posição pela categoria Bora lá! Vamos com ele! 5.450 são os números da categoria 4.0 do mirador 5.5.5 milhão 6.0 do mirador 8.5 milhão 5.0 do mirador 5.0 do mirador 5.0 do mirador Vamos com o Pássaro Bernalde, vendo as nuvens da emoção do país, trabalhando sobre o nosso coração, batendo aos grandes sentimentos, em grandes momentos, e sempre com a pressão normal, que aqui, nós conseguimos ter ansiedade e expectativa, afinal, em meio do dia, você vai fazer uma carreira, que vai fazer uma carreira, que vai fazer uma carreira possível, 450. Vamos com o Pássaro Bernalde. Vamos com o Pássaro Bernalde. Vamos com o Pássaro Bernalde. Pássaro Bernalde. Pássaro Bernalde. Obrigado para ele, Felipe Rodrigues, o atual recordista da Academia da Sede, o seu chefe deles. O Cláudio 56, Felipe ontem gravou 5 para 250, e hoje ele tem esperança que a gente sabe achar o Cláudio 12. Atenção piloto, categoria traseira a porta, inicial em ar estáenda de botes, 1ª chamada. Atenção, traseira original em ar, saída de botes, primeira chamada Para lá vamos com o Jair do Leite Atenção, pilotos, atendendo a turma do ar, os finalistas do chute-out Atenção aos finalistas do chute-out, Cleber, Felício, no final 487, atendendo a turma do ar Atenção aos finalistas do chute-out